Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos ler aqui o versículo 169 do Salmo 119. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinastes os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão, socorre-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejada a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Viva minha alma e louvar-te-á. Ajudem-me os teus juízos. Desgarrei-me como ovelhas perdidas. Busque o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Olha só o versículo 170. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Livra-me segundo a tua palavra. É o que eu venho dizendo nessa série. Para que nós possamos cobrar algo de Deus. Para que nós possamos chamar as promessas de Deus na nossa vida. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque na Bíblia Sagrada há mais de 8 mil promessas para nossas vidas. Mas para que essas promessas sejam realizadas em nossa vida, nós precisamos conhecê-las. Nós precisamos saber onde essas promessas estão para que nós possamos chegar em Deus em forma de oração e dizer para Deus. Senhor, está escrito no livro tal, no versículo tal, a promessa tal para mim. Eu preciso que o Senhor traga essa promessa na minha vida. Então, Deus vai ver que você é um conhecedor da palavra dEle e Ele vai trazer a promessa dEle na sua vida. É importante conhecer a Bíblia Sagrada, meu querido. Você precisa conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus garante que todos que buscá-la terá o entendimento. Foi o que Ele prometeu para Salomão, o que Ele prometeu para Daniel e para muitos outros profetas. para muitos outros servos dEle. Se vocês me buscarem, eu aparecerei, eu ensinarei os meus preceitos e os meus juízos. Então, aqui o salmista, ele já conhecia essas promessas. E é por isso que ele disse, conforme a tua palavra. Ou seja, conforme as tuas promessas, meu Deus. O Senhor prometeu que quem buscasse a ti, o Senhor prometeu que quem buscasse a tua presença, o Senhor daria o conhecimento, o Senhor dá a vitória, o Senhor dá a salvação, o Senhor dá a libertação. Então, meu Deus, eu estou aqui a buscar essas tuas promessas, meu querido. E aí, Deus, Ele vai descer com as promessas de realizações na sua vida. Porque a prioridade de Deus é velar pela palavra dEle. A prioridade de Deus é fazer fidedigna cada dia a palavra dEle na vida de cada pessoa. Então, meu querido, a partir de agora, comece a ler a Bíblia, comece a buscar a Deus para que Ele possa revelar a você a grandeza que Deus tem na palavra dEle. Então, aqui hoje terminamos o Salmo 119. Compartilha esta série com todos os teus amigos, com todas as pessoas que você conhece, para que elas possam ter vitórias, para que elas possam conhecer de Deus. Hoje nós terminamos o Salmo 119. Amanhã estaremos aqui com mais um dia de palavra de Deus. Deus abençoa você, Deus te proteja, Deus seja contigo a cada dia. E vamos caminhar nesta força, na força da palavra de Deus. Meu querido, Deus é conosco. Não esqueça disso. Deus é conosco. E é por isso que nós estamos alegres. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você. Um abraço a você. Um abraço a você. Um abraço a você.